Aí tá aí ó, Point 21 oficina, aqui meu irmão, a mecânica é diferente, estamos falando sobre jornada mundial da juventude, uma galera que vai tá na Espanha, vivendo e experimentando o amor, o encontro com o Papa, galera do mundo inteiro, uma juventude aí louca por Deus, pegando mochila, uma galera já viajando, e tem uma galera aqui ó, da Arquidiocese de Campinas, quero saber aí quem que vai pra Espanha, levanta a mãozinha, oh coisa linda, rapidinho, qual a expectativa, né, de viver essa experiência lá na Espanha? Nossa, a expectativa é muito grande, ansiosidade, batendo já, vai ser demais. Legal, beleza, ó, estamos aqui também na presença dessa galera, a gente vai tá conversando sobre isso, a experiência, uma galera que já foi, galera da banda, mas aqui presente, Thales Rampin, também estamos aqui com o Padre Fábio Vieira, que tem um CD gravado, você pode ligar pra cá, vai tá sorteando também no final do programa, e também Marcial Oliveira, ele que é professor do colégio Notre Dame, é isso daí, a gente vai tá conversando com eles, mas vamos dar uma olhada aí, o que que a galera já tá fazendo pra ir pra Espanha, vamos ver um VT, diretor, roda o VT, Ponte 21 oficina, aqui a mecânica é diferente, põe na tela. A alegria está no rosto de cada um desses jovens, mas não é pra menos, afinal, eles serão pela primeira vez os representantes do Brasil na Jornada Mundial da Juventude, que acontece nesse mês de agosto em Madri, na Espanha. Alegria está no rosto de cada um dos jovens, mas não é pra menos, afinal, eles serão mais de um milhão de jovens vão se encontrar com um único objetivo, mas quais serão as buscas dessa moçada? O que esperam encontrar por lá? Com a palavra, os peregrinos da Arquidiocese de Campinas. É uma alegria muito grande, é um sonho que já vem acompanhando um bom tempo, e parece que quando a gente luta pelo sonho, assim, é mais gostoso quando a gente consegue realizar. Eu espero trazer, assim, a alegria deles e poder mostrar pro mundo e também pras pessoas que ficaram aqui, que infelizmente não puderam ir, o quanto é bom isso e o quanto as outras pessoas também sentem o que a gente sente, seja em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que a Jornada Mundial da Juventude pode mudar a vida de um jovem, de quem vá em busca desse encontro com o Papa, sua mensagem para a juventude. Desde que a pessoa vá com o coração aberto, né? Pra não só receber essa mensagem, mas como colocá-la em prática em sua vida. O peregrino pra ir pra jornada, além das coisas práticas, de mala, de viagem, eu acho que uma coisa que é essencial a gente levar no coração é esse desejo de viver a alegria, de ser jovem em unidade com a igreja. Então foi muita luta mesmo, de vender rifa pra conseguir o dinheiro pra ir pra pagar viagem, pra pagar as coisas. E aí eu tive um apoio gigante da minha família, assim, da minha comunidade, que junto comigo a gente respira a jornada o tempo inteiro. O jovem de hoje em dia, ele precisa de um objetivo na vida, uma determinação. E é isso que a igreja tá tentando mostrar pra ele. E com essa jornada é um grande incentivo, é uma viagem, é uma expectativa, conhecer novas pessoas, novos jovens. E isso faz com que o jovem se aproximem da igreja, da fé e de Cristo principalmente. Então vocês jovens e não jovens que estão em casa e não vão pra jornada, vocês podem acompanhar a jornada a partir do dia 16 de agosto pela mídia, pelo site jmjcampinas.org.br e procurar a sua paróquia. Se vai ter alguma vigília e intercessão por nós, você pode também ajudar. Aê, ó, Jornada Mundial da Juventude 2011. E aqui estão os peregrinos, peregrinos da Arquidiocese de Campinas, a galera que vai estar viajando. Ó, balança na bandeirinha, que coisa bonita. Eu queria já perguntar pra você, Marcel, você é professor... Sou professor de ensino religioso no Colégio Norte da Ami. É, ensino religioso. Ensino religioso, sim. Pô, legal. E você vai estar indo pra Espanha que dia? Amanhã. Amanhã, cara. 15h35, decolando. E como que é essa experiência que a gente viu no vídeo, a sua expectativa, cara, de estar lá, de estar junto com uma juventude? Na abertura que vocês fizeram aqui do programa, teve uma ceninha ali da internet falando, faltam 711 dias. Eu passei por isso, agora falta um dia. É emocionante. É emocionante poder levar esses jovens aqui, os jovens da Arquidiocese, os jovens do Colégio Notre Dame e viver essa experiência, né? Será um momento de peregrinação, um momento que a gente vai encontrar com os jovens de todo mundo, encontrar com o Papa, encontrar consigo mesmo, né? E fazer aquela descoberta do novo na pessoa do jovem. E amanhã na escola, como é que vai ser essa pegada? Olha, amanhã... Vocês vão sair que horas? Três e... São as 15h35, decola o avião, mas nós sairíamos do colégio às 9h da manhã, 9h, 9h30. Vai todo mundo pro colégio de lá... Exato. É assim, a nossa saída vai ser 9h30, porque é o horário de intervalo e o colégio vai dar adeus pra gente. É mesmo? Vai ser um momento emocionante. O pessoal do ensino fundamental, o pessoal do ensino médio, eles estão preparando cartazes pra gente. Então, assim, vai ser um momento em que os jovens que estão lá vão falar, vocês estão nos representando em Madrid, né? Assim, eu me emociono de pensar nesse negócio, porque eles estão curtindo. Eu sou de Campinas. De Campinas mesmo. Eu sou de Campinas, eu sou pai, né? Eu sou casado, tenho uma filha de um ano e sete meses. É mesmo, cara. Que hoje pediu pra ligar pra mim, pra falar papai, papai, porque ontem eu falei, conversei com ela antes de dormir, papai vai pra Madrid. Nossa, e estamos nessa expectativa, né? De realizar uma missão e ao mesmo tempo deixar as nossas famílias aqui. As famílias desses jovens que estão aqui. Todo o Brasil, ó, vai estar, gente, Campinas, Arquidiocese de Campinas, São Paulo, Brasil inteiro, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Manaus, uma galera toda do Brasil, você pode. A galera vai estar mais ou menos com a camisa toda igual, amarela e verde, né? Com o distintivo Jornada Mundial da Juventude. Vai estar a língua portuguesa, a galera lá, você vai encontrar. Padre, como que é essa experiência dessa... O senhor vai estar lá também, padre? Infelizmente, não. Ô, meu Deus do céu. Vou estar de coração ligado. Infelizmente, estaremos aqui no Brasil. Pois é, antenados, né? E torcendo por essa juventude que vai passar por essa experiência singular. Ela é única. E eu acredito que o momento cume é quando o Santo Padre fala pros jovens. É uma emoção, Paulo, que não tem como você descrever. Ano retrasado eu estive com ele, fui recebido por ele em audiência. Que legal. Você treme, você treme. Mas você não foi de skate na mão, não? Não, não foi de skate na mão, não deu pra ir, cara. Mas é uma emoção singular, é o representante de Cristo na Terra. O povo, a juventude hoje, vai ao encontro de Bento XVI para ouvir sua palavra. A profundidade desse nosso Papa é fantástica. Na sua experiência e no carinho e acolhimento que ele tem pela juventude. A gente se sente amado. Eu tremi quando ele me abraçou. Nossa, que lindo. É uma emoção, assim, que não tem como descrever. Mas, ô padre, nesse mundo que muitas vezes parece que está navegando de um lado, essa galera que está indo pra Madrid, né? Pra esse encontro com o Papa, é remar meio contra a maré? Contra a maré na canção que eu fiz, né? É juventude, novo jeito de viver. Nesse novo som, eu quero falar pra você. O relativismo está destruindo os valores e colocando outros supostos valores no caminho da juventude. E, realmente, ser cristão hoje é remar contra a maré. Essa é uma expressão pra dizer pro mundo que a juventude católica existe e que o projeto de Jesus não vai morrer por causa deles. Por causa de vocês. Então, vocês estarão lá dizendo isso ao mundo. Vão dizer isso ao mundo. Isso é muito bacana. Legal. E você, Thales? Você está viajando que dia? O meu grupo vai na quinta-feira, às 17h10. Somos de Jundiaí, paróquia Beato Frederico Zanã. Somos em nove. E quinta-feira, coração já bate forte. E você já foi pra alguma jornal? Eu fui em 2008 pra Austrália. Mesma paróquia, com um grupo de 29 jovens. Uma sensação chique. E onde que dorme, cara? Pra juventude do Brasil que está olhando agora. O cara fala, se os caras são loucos, vai ficar em hotel cinco estrelas, com piscina. Nada de hotel, nada de hotel. Como é que funciona isso, cara? Vem na mochila? Como é que é? Então, vai no mochilão, a gente chega lá, vem uma escola. O pessoal da organização da jornada prepara uma escola pra gente. Eles acomodam mais ou menos a língua, por exemplo, Portugal, Brasil, a língua portuguesa. Eles tentam acomodar na mesma escola, pra ter as catequeses na língua, né? Pra gente não ter essa preocupação de ir atrás onde tá tendo a língua. Então, eles acomodam pra gente na escola. Já tá tudo mais tranquilo, pra não ficar precisando ir pro outro lado da cidade. Então, na escola que a gente dorme, acontece catequese de manhã. Ah, então só uma coisa. Vocês estão dormindo lá. Estão dormindo na escola. Fica a gente, então, catequizando também, não fica meio... Isso, aí a gente dorme, aí tem a programação certinha. Que a gente, quando chega... Ah, tem uma galera que cuida. Isso, a gente recebe a programação já durante a semana toda do evento. E a gente, 8 horas da manhã, a gente acorda, toma um café, já tem a missa, a catequese com o bispo. E... É bem legal, Zan, então. Quer dizer, se for algum jovem, ela fala, não, vamos agitar lá. Galera, dá uma segurada, tamo aqui aí, o pessoal meio que... Isso, é tudo organizado, temos horário pra tudo, não é, assim, vou fazer isso. Não, tem um programa, a gente tem que seguir esse programa. É bem organizado, é uma estrutura, assim, muito grande. Legal, e eu queria então perguntar pro Marcelo, aqui da banda do Rio. Marcelo, você já foi em duas viagens, né, cara? Você foi pra onde? Eu fui na Alemanha em 2005 e na Austrália em 2008. Você vai esse ano também? Vou. Que dia que você vai? Graças a Deus, vou quinta-feira. Quinta-feira, então tá aí, ó. God First, vai tá lá também, aí, ó. Isso aí, God First vai tocar lá. E onde que as bandas ficam, cara? Fica tudo junto lá, um monte de bateria, a galera meio que ensaiando, uma barulheira, como é que funciona? Não, a gente vai participar de um evento no dia 21, organizado pelo Arquidiocese do Rio de Janeiro. Que vai ser muito legal, vão ter vários cantores, mais de 30 cantores do Brasil. Então, eles dormem? Como que funciona a parte, por exemplo, a galera dorme em escola? Não, todo mundo. A gente vai dormir como eles, assim. Vai, tudo junto lá. Exatamente. Pô, que legal. E dessa experiência que você teve, por exemplo, na Austrália, pra esse jovem, por exemplo, que tá aí na primeira vez, que experiência que você tira, cara? Cara, que só estando lá pra explicar. Assim, é surreal, não tem como explicar. É muito bom, assim. Quando passou o primeiro vídeo aí, que mostrou a voz do papo, eu fiquei arrepiado. Você lembra da voz dele ao vivo lá. É mesmo, cara? Quem que já foi também aqui, já vai... Você vai também? Pega aí, pega aí, como é que vai? O que você espera disso? É a primeira vez que você vai viajar? Primeira vez, tô doido pra chegar lá. Grande hobby. A gente vai tocar lá, então é uma bênção muito grande, é uma honra, assim. E você que é do Rio, como vai ser essa praia em Deus lá, cara, com essa galera? Vai ser um mar de gente, né? Vai ser uma onda de Jesus na Europa, vai ser maravilhoso. E ó, uma pergunta, por exemplo, você vai chegar a cantar lá ou não? Sim, sim. Fora a sua família, e na comunidade, que você já, né, se fazem show e tal, qual o maior público que você já cantou, assim, que você já fez na vida? Fora a família, né? Tem uns cinco, ó, pai, eu vou cantar pra galera. A família, dez pessoas. Não, o maior público, acho que foi... O DNJ tinha quantas pessoas? Mil pessoas no DNJ. Mil pessoas por aí, é. Dia Nacional da Juventude. Dia Nacional da Juventude. E agora, por baixo, quantas pessoas que vão, mais ou menos, no encontro desse Mundial, cara? Dois milhões. Dois milhões e meio. Pessoal, não é mil, não é cem, não é três jovens. Mais de dois milhões de jovens vão estar na Espanha, ouvindo o Papa, tendo um grande encontro e mostrando que onde há uma juventude em Deus, ainda há esperança. Vamos dar uma salva de palmas a essa galera. Então, a galera de Deus. Vocês, vocês esperam o quê vendo o Papa, assim, né? Qual a expectativa... Uma menina, por favor. Por favor. Fala, garota. Como é que você chama? Amanda. Amanda. Amanda, qual a sua expectativa de estar junto com essa galera e ver o Papa? Nossa, nem compara, assim, tipo, é a primeira vez que eu estou indo na jornada, também, é uma expectativa muito grande, tipo, uma vontade de conhecer o Papa, assim, todo mundo falando, não, você vai conhecer o Papa, não sei o que tem, calma, gente, vamos ver se vai dar certo, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, a expectativa em casa, sua mãe, seu pai? Nossa, todo mundo, não, você tem que tirar foto com ele, coloca essa roupa pra você tirar foto com ele, não sei o que tem, vai, você tem que ir, porque no começo eu estava um pouco receosa, assim, tipo, viajar sozinha. Eu nunca viajei pra fora do país ainda, mas agora, tipo, a família está dando o maior apoio. E, Amanda, preocupação de pai e mãe, filha, cuidado com o que você vai comer, cuidado com comida apimentada, cuidado pra dar dor de barriga, o que que pai e mãe fala, cara, nesse momento? Que tem que experimentar de tudo, tem que ser educada, porque nós vamos ficar três dias em casa de família, que nós vamos pra pré-jornada. Ah, vocês vão antes. A gente vai agora antes, amanhã, então a gente vai ficar em casa de família três dias, e fala que tem que experimentar de tudo, não pode ser fresca com as comidas, tem que ter sempre um pouquinho de tudo. E do que você não gosta de comer? Eu não sou muito fã de peixe, e já falaram que lá a maioria dos pratos tem peixe, então eu já estou meio receosa. Então, por exemplo, a buchada de bode, aí chega com uma buchada especial de bode, fala, Amanda, já fiz para ti. Aí fica difícil, né, mas a gente tem que experimentar, fazer o quê? Legal. Ô, padre, a preocupação com essa juventude fora do país, pra esse pai e mãe que tá vendo, né, de repente, uns jovens, né, que nem a Amanda, muitos que nunca viajaram pra fora do país, é outra cultura. Quer dizer, tem gente do mundo inteiro, é, o que que fala pra um pai e pra uma mãe? Fala, ó, tem que irise porque Jesus é o Senhor, e vamos que vamos, como que funciona esse pai? Acredite nos seus filhos, faça uma adesão de fé racional nos seus filhos, porque eles não irão, não estão indo pra qualquer encontro, eles estão indo pro encontro de unidade, como você mesmo falou, onde a única língua que vai ser falada vai ser a língua do amor, o sentimento que vai pairar vai ser o sentimento do amor, porque é a unidade que vai acontecer. Então, os pais não precisam se preocupar. A jornada, ela tem uma hiperorganização que possibilita essa troca de experiência, essa vivência fraterna, de uma forma muito tranquila, muito serena. E quanto a comida, olha, o gaspate, vocês vão amar, tá? É uma sopa gelada da base a tomate, né? Eu fiquei um mês na Espanha e tive essa experiência de estar com os jovens também, num curso de línguas, com jovens de outros países. São super acolhedores. Madri é belíssima, né? Então, vai ser bacana, pais, pode ficar tranquilo. Padre, eu queria perguntar assim, um milhão, dois milhões de jovens, e aí tem essa super organização, galera, fica em casa, depois escola e tal. Mas assim, nível espiritual, vamos supor que tem um jovem, né, que tá triste, tá meio assim, vai lá pra... Tem a possibilidade de ter um encontro com Deus, mesmo estando em massa, estando numa galera, que é diferente estar aqui, ó, Jesus te ama e tal, né? Tem essa possibilidade de experimentar o Senhor nesse... Com certeza. As massas que seguiam Jesus faziam a experiência com ele. Quando Jesus subiu no monte, tava lá a multidão, era pra massa que ele falava, porque ressoava no coração, fazia eco, né? E se de repente um não escutou, o outro vai fazer com que ele escute de outra forma, na vivência, no testemunho. Então é possível, sim, tranquilamente. E não tem como ficar triste numa jornada. Não tem, né? Impossível ficar triste ali. E ó, galera, eu quero fazer uma declaração, você de todo o Brasil, presta atenção. O padre fez um clipe muito jovial. A gente andou de skate junto, é que eu caí, né, padre? Eu quebrei três skates. Puxa vida. Mas o padre tem um clipe bem legal, bem jovial, e a gente vai dar uma assistida, padre, bem a cara, né, dessa igreja jovem, dessa juventude, que vai pra Espanha, de novos padres que estão se levantando, no amor de Deus. Então a gente vai dar uma olhada aí. Vamos pôr na tela aí, ó, clipe pra você, desse grande padre Fábio Vieira. Dá uma olhada, põe na tela, diretor, Point 21 Oficina, põe na tela. Jumento de novo jeito de viver Nesse novo som eu trago pra você O caminho é estreito e só passa quem quiser Seguirem tudo a Jesus Cristo, venha o que vier Esse mundo difícil que só vive de ilusão O barato da vida é andar na contramão O que vale é o prazer, droga, sexo, rock'n'roll E quem vive retamente é carola ou redor Diga não para o relativismo Deixe se levar pro Jesus Cristo Porque sermos hoje é remar contra a maré Se o mundo diz que não precisa Do amor de Deus está camisa Você não está sozinho Vamos remando contra a maré Pra queira igreja Não preciso nem de Deus Me embaço a mim mesmo O resto é problema seu Tô curtindo a vida Com meu piercing e minha tattoo Aumento agora o som do carro Porque sermos hoje é remar contra a maré Se o mundo diz que não precisa O amor de Deus está camisa O amor de Deus está camisa Você não está sozinho Vamos remando contra a maré Tudo é permitido Mas nem tudo me convém Esta é a liberdade de quem vive pelo bem De que vale uma vida na ganância pelo ter Se no dia do juízo o que vale é o ser Mandamentos antigos que não se praticam mais Nos aponta o caminho Nos aponta o caminho Para encontrar a paz Os valores do mundo Não são valores de Deus O que nos tiram do caminho Que nos leva para o céu Chega não para o relativismo Deixe-se levar por Jesus Cristo Porque sermos hoje é remar contra a maré Se o mundo diz que não precisa O amor de Deus está camisa Você não está sozinho Vamos remando contra a maré Diga não para o relativismo Deixe-se levar por Jesus Cristo Porque sermos hoje é remar contra a maré Se o mundo diz que não precisa Do amor de Deus está camisa Você não está sozinho Vamos remando contra a maré Diga não para o relativismo Deixe-se levar por Jesus Cristo Porque sermos hoje é remar contra a maré Se o mundo diz que não precisa Salva de palmas É assim Nós num primeiro momento mostramos A realidade que o jovem vive E queremos dizer para ele Que mesmo sendo assim É possível seguir a Jesus Cristo Nada o impede Não é uma tatuagem Não é um piercing Não é o seu jeito de ser Que vai lhe impedir de buscar a salvação É só dizer não para esse relativismo E acreditar em Jesus Cristo Galera Essa é a linguagem do pão É de 21 Né? Você é jovem Tem uma tatu Tem um monte de gente de terno e gravata Que está pecando demais Então para ser jovem Para ser de Deus Você que vai na jornada mundial E tem uma galera Cabelo, cordeiro, vermelho, azul Roxo, careca É gente do mundo inteiro Só que no coração bate o mesmo Tum, tum Tum, tum Deus eu te amo Eu te amo E aqui o Point 21 A gente rema também contra a maré A gente vai Pequeno break Não saia daí Porque já já tem pergunta da galera Pode ligar para cá 19, né? Código aqui de Campinas 19, 38719620 Final do programa Quatro CDs E uma camiseta da jornada mundial Da juventude Liga para cá Fala, Paulão Quero ganhar Se quiser fazer pergunta Pode fazer Estamos aqui ao vivo Somos o Point 21 Oficina É uma juventude Nadando contra a maré Já já estaremos de volta Valeu